Cerca de 2.500 mulheres sofrem de fístula obstétrica em Moçambique. Para fazer face a este problema de saúde pública, o Ministério da Saúde, o Fundo das Nações Unidas para a População, lançaram na última sexta-feira em Maputo um projeto denominado Uma Vida Nova e Digna para as Mulheres Sofrendo com Fístula. Este projeto está orçado em 270 milhões de meticais, que prevê ainda a promoção e reintegração social de mais de 600 mulheres. As províncias de Mapula, da Zambésia e a cidade de Maputo são consideradas as zonas de referência para o tratamento da fístula obstétrica no país num programa em curso desde 2018 e que deverá se estender até 2021, abrangendo mais de 6.000 mulheres. E aí